Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo de mangá aqui no Ataque PT, um mangá sobre zombies. A editora Gradiva fez chegar aqui ao Ataque PT a sua mais recente proposta, Cruel Dundead, um mangá de zombies, muito na mesma onda de, por exemplo, de The Walking Dead. O mangá que vai ser lançado aqui em Portugal dia 22 de novembro, vocês não se esqueçam que em baixo na descrição deste vídeo encontro o link para comprarem o Cruel Dundead com desconto. E a única coisa que eu tenho a dizer é que a Gradiva acertou, é mesmo isto. Adorei o mangá e definitivamente, Gradiva, mais lançamentos deste género. Este é o caminho a seguir, está espetacular e vocês já vão compreender o que é que eu estou a dizer. Como habitual, eu vou aproximar a câmera, vou-vos ler a sinopse e mostrar-vos aqui algumas destas páginas deste Cruel Dundead, que tem uma arte espetacular e uma história a contizer. Aqui está ele então, Cruel Dundead, o mangá de zombies lançado aqui em Portugal pela Gradiva. Vai ser lançado oficialmente dia 22 de novembro, o mangá de Tsukasa Saimura com arte do Kozo Takahashi. Será provavelmente a primeira obra que a Gradiva está a publicar inteiramente de autores japoneses. Nós vimos que no passado eles lançaram mangá muito na onda de criadores europeus que criam obras a tentar imitar o estilo mangá, o estilo de banda desenhada feita no Japão. Desta vez não. Eles optam aqui por uma obra completamente feita por pessoal do Japão e vocês vão perceber que definitivamente este é o caminho a seguir. Gostei muito deste Cruel Dundead. Este Cruel Dundead, que lá está, foi publicado em França pela Glená. Eu acho que vocês conseguem ter uma boa percepção de quais são os próximos títulos a serem publicados aqui em Portugal pela Gradiva. Se viram o que é que a Glená está a lançar em França. Começamos aqui pelo seu aspecto físico. Como vocês podem ver, um acabamento aqui mais gloss e não só propriamente fã deste estilo de capa mais envernizada. Mas lá está, é uma questão pessoal. Parte de trás aqui com uma breve sinopse do Cruel Dundead. Aqui a lombada, para vocês verem, nada de extraordinário. Acho que está muito bem conseguida. Nome dos autores, nome do mangá. E lá está o primeiro de dois volumes, aqui por parte da Gradiva, o Cruel Dundead. E também é aquele género de obra que eu acho que é uma boa aposta. Obras pequenas que vocês, com dois, três volumes, acabam por completar aqui a coleção toda. Muito mais fácil do que uma série de longa duração que vos vai obrigar a comprar múltiplos volumes de mangá. E depois surge sempre, a meio, aquela dúvida. Será que a editora vai cancelar o lançamento? Será que não? Por aí fora. Vocês veem aqui o símbolo 1 de 2. Aqui na lombada, até nem me importo muito. Aqui na capa, não sou muito propriamente um fã de colocarem isto na capa do mangá. Para o pessoal que não está habituado ao género mangá, é um indicativo. Ok, isto é o primeiro de dois volumes. Na lombada acho que é o sítio certo para... Lá está. Mangás com apenas dois volumes, mais do que dois, acho que já não resulta. Aqui na capa, logo na frente, fica um bocadito aqui mais na dúvida se será uma boa ideia ou nem por isso. Primeiro destaque. Como vocês podem ver, em termos de dimensões, é um mangá muito generoso por parte da Gradiva. Vocês têm aqui o Good Game. E depois veem aqui o Cruel Dundead. Muito mais alto, muito mais largo. Na vossa coleção para o pessoal mais hardcore, que faz coleção de quase tudo o que sai em Portugal, estas serão as mesmas dimensões, aproximadamente, as mesmas dimensões de Lembranças de Emanon. Ou seja, será aquele mangá mais alto, mas também significativamente mais largo. E resulta muito bem. Como vocês podem ver, tem uma arte espetacular. Vemos aqui o índice, devido aqui por capítulos. Daqui a um bocadinho já vos falo aqui do episódio zero, que acho que foi um grande acrescento. E como vocês podem ver logo na página da apresentação, será um mangá mais violento. Violência verbal, violência física, violência sexual. Será aquele mangá que não vai ter medo e vai representar muito a crueldade de uma sociedade pós-apocalíptica. De uma sociedade de rastros sem qualquer tipo de valores morais. E acho que a IAR, da maneira como a história é contada, foi muito bem conseguida. Vocês logo nos momentos iniciais se apercebem do tão com que esta história acaba por ser contada. Vou-vos ler a sinopse enquanto vos mostro aqui algumas páginas. Ninguém sabe onde começou, mas há um ano, quando o mundo finalmente se apercebeu do que se passava, já estava tudo arruinado. Quando o Maki Akagi acorda num laboratório cheio de cadáveres, fica a saber por um soldado moribundo que foi sujeita a uma última experiência para curar os seres humanos de um vírus que os transforma em zumbis. Acompanhada por um rapaz que escapou miraculosamente, deve tentar chegar ao centro de uma Tóquio devastada e cheia de monstros sanguinários. O estádio Tóquio Dome contém os últimos seres humanos que ainda restam, cuja sobrevivência depende apenas de algumas gotas da vacina milagrosa. Basicamente o que vocês vão ter aqui, vão ter aqui a história dela e de um rapaz que tem basicamente a vacina e vão ter que atravessar uma Tóquio, cheia de perigos para tentar chegar ao Tóquio Dome, na esperança de que esteja lá a salvação, o resto da humanidade e por aí fora. Ela própria é uma vítima de uma experiência muito fixe. Eu gostei definitivamente por falar aqui no capítulo 0. Vocês estejam muito atentos às páginas iniciais. Eu não vos quero dar aqui spoilers. Mas estejam muito atentos às páginas iniciais porque o capítulo 0 basicamente vai ser um complemento do que é que aconteceu aqui. E vocês, quando chegarem à última parte, vão-se a perceber, ok, está tudo ligado. Acho que narrativamente está muito bem conseguido. No site da Gradiva nós podemos também ler, inspirado em Katsuhiro Otomo, ou Akira, The Walking Dead, os clássicos de Homerum e nos filmes e séries de zombies, Cruel Dundead, delicia os leitores com os detalhes meticulosos de carne em decomposição, com um olhar faminto. E isso é verdade, em termos de arte, está muito, muito fixe. Evocando uma visão moderna de um mundo zombie que é terrorizante e cheio de tensão. E nesse aspecto eles conseguem plenamente isso. Lá está aqui a vacina em questão. Depois aparece aqui uma outra facção. Nota-se aqui realmente algumas inspirações no The Walking Dead, no Zination, por exemplo. Experiências, a procura da vacina, o que vale tudo e mais alguma coisa. Está muito, muito bem conseguido. O pessoal que trabalhou aqui no mangá, lá está, vale muito a pena, eu gostei muito. E lá está, é aquele incentivo para a Gradiva trazer mais obras deste género. Definitivamente é o caminho a seguir. Está muito, muito bem conseguido. Este Cruel Dundead, adorei pessoal. E é uma daquelas recomendações que eu digo-vos. Mangás lançados em 2022, se calhar não dizia nenhuma obra da Gradiva. E subitamente, pessoal, este é um dos mangás de Gradiva deste ano que vocês têm que comprar. Vale muito a pena. Ficamos então à espera do segundo volume para a conclusão da história. Espero que não demore muito. Eu acho que não vai demorar muito. E como habitual, pessoal, não se esqueçam de ajudar o like neste vídeo. E se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, sobre mangá e videojogos. Um forte abraço e até à próxima.